Você é muito de quebrada, assim, os baratos que você fala, parece que eu tô na rua falando com os caras aqui, mas só que você parece que é um velho, que sempre tem uma piada antiga, tá ligado aquele tiozão de churrasco? Você é esse cara, só que é esse cara atual, tá ligado? Tô com 37 anos, né, quebrada, você tá ligado? Nós é vivido, irmão. Esse é um personagem seu. Lógico, esse aqui é o Corinthians. Qual que é o Corinthians? Esse aqui é o crente fiel, tá ligado? Não, tira o bagulho, João. Você tá com o óculos aí na cabeça, mano. Faz aí, crente fiel. Nós é Corinthians, tá ligado? Se Deus é fiel, por que o ser humano não tem que ser fiel? Então nós virou corintiano, certo, quebrada? Virou corintiano. Aí, pastor brabo, você é o brabão mesmo, né? Então, na moral, vou dar o papo. Dá o papo pra rapaziada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é, quebrada? É isso mesmo. E ele também escolhe os loucos pra confundir os sábios. Primeiro é Corinthians 1, 27, quebrada. É, papo reto, irmão, tá ligado? Ele pega uns caras retardados das ideias que nem eu, quebrada. E, pá, bota lá pra pregar o evangelho pros loucos mesmo lá na rua, lá, tá ligado? Na Cracolã, nós invadimos tudo frágil, saqueando o inferno mesmo, tá ligado? Por que é que você chega nos baratos pra... Não, esse aí é o meu sonho lá na Cracolã, não fui dar, não. Mas eu pego uns cracudos que vêm de lá, tá ligado? Ah, você pega aí, leva pra onde? Eu levo pras ideias, tá ligado? Que ideia? Ah, eu levo pras ideias, né, irmão? Que Deus pode tirar ele e fazer uma transformação de vida, né, cachorro? E aí eu falo, mano. E aí, como é que é essa abordagem, assim? Chegou o mano aqui pra... Mano, na moral, o bagulho é difícil, irmão. Eu vou ficar até sério aqui no bagulho que é essa parada. E aí, ô, Breno, pra ele que ele vai ministrar pros cracudos aqui. Não, agora é sério, vai. Não, João, vai no personagem, pô. No personagem não, mano. Vai no personagem, irmão. Eu tô entrevistando seu personagem agora. Não, não, a Quebrada não prega assim, não, pô. Quebrada tem que ser uma música violenta. Anima o... Aí, na moral, papo reto mesmo, eu falo pra ele, irmão. Ele tá lá jogadão, tá ligado? Às vezes, o Espírito Santo fala pra mim. Vai lá, fala de mim pra ele. E nós, pra coração duro, quebrado, que nós quer trabalhar. Nós tá pensando em mamão ali, no dinheiro, né? Nós quer ganhar o dinheiro pra levar o pão pra casa. Aí Deus vê o pau pessoal lá, fala, fala de mim pra ele. Eu chego lá e... Falei aí, quebrada, tudo bem, bom dia. Aí, geralmente, é eles que falam comigo, né, mano? Mas Deus já mandou eu falar com eles também. Achei, tudo bem, quebrado? Pá, como é que você tá? Tá bem, pá? Aí o cara fala que tô. Só que você vê nitidamente que não tá bem, né, quebrada? Porque ele tá ali jogado na rua, né, mano? Aí eu chego, mano... Às vezes eu falo... Eu converso com Deus antes, eu vou falar o quê? Eu não sei nem o que falar, quebrado. Mas aí eu chego lá e falo, irmão... Você sabia que Jesus te ama, irmão? Eu sei que muitos falam pra você que Jesus te ama, tá ligado? Mas é papo reto mesmo, ele te ama, ele deu a vida por você na cruz do Calvário. Eu não te conheço, mas ele te conhece. Ele pode mudar a sua história, tá ligado, quebrado? Ele pode mudar a sua história. Pra você é impossível. Pô, mas eu moro na rua, como é que eu vou sair dessa situação? Não, Deus é o Deus do impossível, irmão. Na palavra dele tá escrito o quê? Clama a mim e responde-te-ei. Anunciarei coisas grandes que ainda não sabes. Aí eu falo, você é um rapaz jovem, um rapaz bonito. Deus pode te dar uma família, quebrado, tá ligado? Clama a ele. Eu não tenho nada a te oferecer de mim, mas de Jesus eu tenho. Ele é o caminho, a verdade da vida, ele te ama demais. Ele não quer você nessa situação. Aí eu peço pra dar um abraço. Pode te dar um abraço e tal, como é seu nome? Às vezes eu peço pra orar e os quebrados a deixam, tá ligado? E o que tá faltando pra gente muitas vezes é o quê? O amor é o próximo. Esses dias mesmo eu tava lá no trampo, tá ligado? Aí eu cheguei... Sem trão, sem trão. Foi, foi ontem. Essa fita aí foi ontem. Eu vou contar aqui, eu vou perder o galardão, mas eu vou contar essa fita. Porque a gente faz com a mão, a outra esquerda não saiba, né? Aí perdeu o galardão. Mas tem muitas almas pra gente colher aí. Aí o que acontece? Eu tava tomando café da manhã. Aí tem eu e meu amigo lá, que nós somos crente, assim, um crente meio cheio de falha, tá ligado? Nós falamos nossas falhas um pro outro, assim. E aí nós tava tomando um café. Aí chegou o morador com uma sacola assim e falou assim, paga um lanche pra mim e tal. Aí o outro já falou, não, não, pá, não tenho não. Falei assim, você quer o quê, um lanche? Aí eu falei, pega aí, quebrada. Aí eu, pá, comprei. Falei, isso quer um café também? Ele quer, sentou. Aí, quebrada, a mina da loja começou a falar assim, é, meu sobrinho trabalha desde os 15 anos, não sei o quê, cheio de saúde. Tem gente que não quer saber de nada e pá, pá, pá. Tá ligado? E eu senti que aquilo ali era pra quê? Pra fetar ou oprimir o maluco que tava na rua, tá ligado? Às vezes tá jogado no crack, tá jogado de quebrado. Ninguém dá um real pros caras. Aí eu peguei e falei, come aí e tal. E começou a ficar com o indiretinho. Falei, não, deixa o menino comer, deixa o menino. Aí ele levantou, se sentiu mal, né, mano? Falou, obrigado, Deus abençoe. Eu falei, não, vem cá, irmão, posso conversar com você? Aí eu chamei ele de canto. Eu saí do restaurante, sentei ali de canto, tava fechada as lojas, feriadão. Aí eu falei, qual é o seu nome? Ele falou, acho que era Henrique, se eu não me engano. Aí eu falei, irmão, seguinte, mesma situação do outro. Jesus te ama. Eu não sei a situação que te colocou. Quantos anos você tem? Ele falou, 23. Novão. Novão. Eu falei, mano, você é um jovem bonito. O menino era bonito mesmo, de aparência. Não era que nem eu assim, não gaboca torta não, tá ligado? Quebrado. Era bonitinho o menino. Aí eu falei assim, ó, não te conheço, não sou ninguém pra te julgar, porque eu também sou falo igual a você, irmão. Só que Jesus pode te tirar dessa vida aí, tá ligado? Eu já usei minhas drogas aí, pá, e eu clamei a Deus e ele me ouviu. Então muitas vezes você tem que clamar. Aí o mano, o mano também, eu perguntei pra ele, você quer comer mais alguma coisa? Quer mais um? Ele falou, quero. Pá, eu paguei. Aí o outro falou, não, paga um café pra ele também, o outro menino lá que é crente. Aí eu disse, aí eu pago. Aí eu que tava lá na evangelização lá, né, parça? Eu falei pra ele, chega aí, dá um salve no mano aqui, ó, me ajuda na evangelização. Aí ele falou assim, é, você sabe que você já teve várias oportunidades, né, quebrada? Você tem que acordar pra vida. Eu falei, ixi, esse mano vai chegar a descer na marreta. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu falei, ó, irmão, você já teve várias oportunidades, então é o seguinte, Jesus te ama. E quando ele fala, não é pro seu mal. Eu tentei apaziguar, porque eu prego assim com amor mesmo, tá ligado? Porque eu... Aí eu peguei e falei, Jesus te ama, irmão. E tal, ele vai te dar uma família, você é novo, você é bonito. Só que o que é impossível pra você, mano, porque aí eu sei que isso é um vício maldito vício do craque, que ele era usuário de craque, ele falou que era. Aí eu falei, então é o seguinte, irmão, Deus pode te tirar. Pra mim, pra você, às vezes é impossível, você não tem pra onde ir. Mas Deus é, é Deus que provê, irmão, Deus é o Deus impossível. Aí eu falei pra ele, irmão, eu não vim te julgar, mas aí pum, fez aquela oração, só aquela resenha de Cristo ali em amor, pai, ele foi. Quando ele se foi, né, quebrada. Aí eu cheguei assim, ele falou, é, mas esse mano aí tem que acordar pra vida e tal. Eu falei, é, mas não é assim não, irmão, eu prego com amor, porque eu sei de onde Deus me tirou, né, quebrado. Então, eu falei, é, mas o cara tem que acordar pra vida, muitas vezes é falta de força, de vontade. Eu falei, às vezes o cara nem tem força, irmão, não tem apoio de ninguém. Às vezes é só um apoio. E aí, e aí eu tô vendo você contar essa parada, e você sai do personagem várias vezes, assim. É. Mas é porque você tá falando um bagulho real. É. Aí a gente já não tá brincando, é uma parada real.